Olá galerinha, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo que vocês estavam me pedindo muito, que é Tô Lando a Mamãe! Galerinha, eu estou aqui com o papai. Olá galerinha. Então galerinha, se você gostou desse tipo de vídeo, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, caso você não se esqueça, e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, porque tá super legal. Então bora lá! Até porque trolar só o papai não dá mais, né? Vamos trolar a mamãe também! Porque vocês também estavam me pedindo muito, então bora lá! Galerinha, a mamãe foi fazer a unha, então tem essa câmera que a gente está na na casa da vovó Leny, e tem essa câmera, que dá para ver quem está chegando. Tipo, vem aqui e a pessoa está aqui. Então... Aí nós vamos ver quando ela estiver chegando, ela foi fazer a unha, aí quando ela estiver chegando, aí nós vamos lá para trás, vamos aproveitar que a piscina está suja, porque choveu muito aqui no Rio esses dias. Galerinha, a piscina está suja porque estiver muito no Rio e Janeiro, então ela está meio verde, mas ela vai ficar linda. Aí a gente vai aproveitar ela verde para poder empurrar a mamãe na piscina suja. Ai meu Deus! Ela está chegando! Bom, ela vai chamar ali, Duda, aí a gente não abre, a gente espera um pouquinho, tá? Vou parar aqui e a gente vai lá para trás, tá bom? Vamos lá, vamos! Eu vou ficar sentado aqui como se eu estivesse mexendo no celular. Galerinha, olha como é que está a piscina. Eu vou ficar sentado aqui como se eu estivesse mexendo no celular. Galerinha, olha como é que está a piscina. Olha, Galerinha, olha como é que está a piscina. Oi, mãe! Oi, amor! Muito bem? Você vai ver o que está a piscina. Nossa, você está muito lindo. Oi, amor! Vai estar vendo alguma coisa sobre paçoca para assinar ele como cantar e tal. Nossa, essa piscina tá muito suja Jesus Entrar nessa piscina, Duda? Vem cá, vem cá Tá gelada não Vem cá, não tá gelada não Mas não é gelada, você tá com remédio Foi meu safado, tá? Tá? Caramba, foi meu celular Calma, calma Peraí, 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 peraí Segura aí, vamos botar no, vamos secar Peraí, peraí 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 do seu avô, um secador Pegou o avô, um secador, mãe Neco, para com isso Vem cá, meu celular, não tá nem ligando Meu filho, tá louca Que susto Eu tô matando alguém Você não vai entrar não? Achou o secador? Pega, pega, eu já li que tem que botar no arroz Pega negócio de arroz Bota dentro do arroz Molhou o celular? Molhou Molhou? É Eu tô indo aí, calma Põe no arroz Põe no arroz É, tudo bem, eu acho que a brincadeira não deu muito certo não, hein Duda Deixa eu ajudar ela lá Desliga aqui Então Despede da galerinha Eu acho que não deu muito certo Eu acho que não deu muito certo Eu acho que não deu muito certo Vai, vai, se despede pra eu ajudar ela lá rápido Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Clique na miniatura